O Bahia começa com o Emerson no gol número 1, a defesa tem Adriano 28, Gia 3, Maurício 4, Jefferson 6. O meio campo com o Reginaldo Nascimento 5, Wagner 21, Jorge Wagner 13, Iranildo 10. Na frente, Jajá número 9, Teté número 11. Esse é o time dirigido por Evaristo de Macedo, Evaristo que era o técnico do Bahia, quando em 1988 o Bahia conquistou o único título brasileiro que a equipe tem, o título que é comemorado até hoje. A torcida do Vasco agora é quem está vibrando, garotinha até bota a mão no ouvido porque o barulho é grande, o Vasco entra em campo, a torcida vascaína faz a festa, os torcedores de Vasco e Bahia num clima muito cordial aqui em Salvador. E o time do Vasco também está escalado, definido e vem pra campo com esta formação pra tentar levar pro Rio um bom resultado e decidir terça-feira com vantagem não só de campo, mas também de placar. O Vasco da Gama começa com o Elton no gol, grande figura lá em Buenos Aires, número 1, Clebson 29, Odivan 3, Júnior Baiano 4, Jorginho Paulista 27. No meio campo, Paulo Miranda 17, Jorginho 2, 31 pra Juninho, Pedrinho 7. Na frente, Euler 8, Romário 11, o time do Oswaldo de Oliveira que é o atual campeão brasileiro dirigido Corinthians. Muito bem, o Vasco não fala, mas o Bahia tem falado muito e falado principalmente em atacar o time do Vasco com o seu artilheiro, que é o Jorge Wagner, fez sete gols pelo Bahia nesse campeonato e hoje está inspiradíssimo, já garantiu que vai deixar o seu hoje, Jorge. Acho que a gente sempre entra em campo com o pósito de fazer os gols, né? E com certeza agora não vai ser diferente, acho que a nossa equipe está bem, se preparou para esse jogo e confendeu na nossa daqui com um bom resultado. Está aí então a confiança do Jorge Wagner. Renato Ribeiro, a expectativa é grande, os jogadores do Vasco falam antes do jogo. Bom, vamos conferir aqui, Romário. Rapidamente, só um momento. Bom, Romário. Um jogo também fora de casa contra uma grande torcida com o Bahia, como foi em Buenos Aires. Dá para repetir a bela atuação de Buenos Aires diante do River Plate? A gente vai tentar aqui fazer um jogo que nos permita uma vantagem logo nessa primeira partida, mas sabe que é difícil jogar aqui, eles têm um grande time, mas a gente também tem um grande time, por isso eu acredito e confio que o Vasco possa ficar daqui hoje com um resultado bem positivo. O Dinho e o Magno Alves estão com 20 gols, você com 14, ainda dá para você? É dar, né? Enquanto o Vasco estiver disputando aí, eu vou tentar sempre fazer a minha parte, que é gol. E gol importante para levar o Vasco, é, fase a fase. Aí, portanto, o Romário falando, portanto, dia de jogo, jogadores falam, Kleber. Os dois times prontos para a partida, o Bahia de camisa branca, calção azul, meia vermelha, o Vasco hoje está de camisa preta, com a sua faixa transversal ali no peito, calção branco, meia preta, e a bola está em um jogo na Fonte Nova. Começa o caminho de Vasco e Bahia, tentando chegar às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Confronto eliminatório, cada jogo é decisivo. Ao fim de 180 minutos, só um segue em frente. Vai o Bahia trabalhando aqui na direita com o Adriano. É a primeira chegada do time de Salvador, o cruzamento para a área do Elton. Júnior Baiano, falhou e o juiz vai dar o pênalti. Penalidade máxima contra o Vasco, com 35 segundos de jogo. O cruzamento, a bola bate no chão, o Júnior Baiano não consegue tirar. E o árbitro Oscar Roberto de Godói viu um toque com o braço esquerdo. A reclamação foi imediata dos jogadores do Bahia. Começa a caráter, José Roberto Wright, o jogo para a arbitragem. Difícil, nós não temos lá. Você vê que a bola passa, ele tenta, não consegue o pé. A bola toca no seu braço e sobra para ele. Uma interpretação pessoal, na minha opinião, um pênalti marcado com muito rigor. Pênalti para a equipe do Bahia. No começo do jogo, o artilheiro baiano Jorge Wagner para a cobrança. No gol, o Elton, que pegou tudo lá em Buenos Aires. Parte Jorge Wagner. Gol! Jorge Wagner, do Bahia! Antes de dois minutos de jogo, o Bahia abre o placar da Fonte Nova. Jorge Wagner cobrando o pênalti. Manda para o fundo do gol do Elton. Comemora o oitavo gol dele no campeonato. E o Bahia sai na frente. Quente o jogo aqui na Fonte Nova. Já era um jogo que prometia muita emoção. Com um gol do Bahia. Um pênalti conquistado com 35 segundos de jogo e convertido pelo Jorge Wagner. Só aumenta a carga de tensão e de emoção da partida. Jorginho está reclamando. Com o Oscar Roberto de Godói pela falta marcada. O time do Bahia vai mandar a bola lá para dentro da área com o Jorge Wagner. É lance perigoso. Toque de cabeça! Gol! Maurício do Bahia! Seis minutos de jogo. O segundo ataque do Bahia. Outra vez, fora da rede! Maurício, camisa 4! Bahia 2, Vasco 0! Não está dando para ninguém respirar, Noronha. Só que o fôlego está melhor para o Bahia. Muito melhor. Agora o Vasco, toda aquela velha história do futebol. Quem não faz, leva. Veio Lili Romário, perderam oportunidades. O Bahia na volta, veio e marcou. Ficou muito difícil o jogo para o Vasco. Por isso é importante o Vasco continuar atacando, continuar pressionando o time do Evaristo para tentar diminuir essa vantagem de dois gols. Caso haja igualdade no saldo de gols, valem os gols marcados na casa do adversário, como na Copa do Brasil. Jorginho. Ele toca na direita para o Clebson. Júnior Baiano se mandou para o campo de ataque. Olha o Romário tentando a devolução. Clebson aparece na cara do goleiro. Goleiro! Clebson do Vasco! Apareceu como um centroavante e recebeu o passe do homem acostumado a fazer gols no Vasco da Gama. Romário tocou. Clebson viu a saída do Emerson. Deu um tapa na bola, acompanhe. O passe do Romário, a penetração do Kleber e o toque por cima do goleiro Emerson. Clebson faz o primeiro gol dele na Copa. O Vasco diminui. A final da Mercosul, enfrentar Palmeiras ou Atlético, está mais para o Palmeiras que conseguiu também uma vitória por 4x1 contra o Galo Mineiro. Só que o jogo do Palmeiras e Atlético, o jogo de volta terça-feira, em Belo Horizonte. Boa bola do Juninho para o Euler. O Romário está dentro da área, o Euler viu, cruzou, olha o Romário! Gol! Romário do Vasco! Ele aproveita o cruzamento de Euler Bate, com o lado de fora do pé direito, de primeira, como precisava ser nessa hora. Ela ainda toca na trave e vai caprichosamente lá para o outro lado do gol do Emerson. Bala na rede para o Vasco da Gama. Se os primeiros sete minutos foram do Bahia, de lá para cá o Vasco foi ao ataque e consegue um empate. Romário, camisa 11, vibra a torcida do Vasco. 24 minutos e meio agora, está tudo igual na Fonte Nova, 2x2. Chega a ser um jogo muito faltoso, daqui a pouco o Wright fala para a gente. Agora conta mais uma aí, para a equipe do Bahia, Wright. É, uma falta de jogada, está destruindo, olha lá, ele sente que a não daria e empurra o Euler. A falta foi bem marcada. É um jogo bem jogado, disputado, uma arbitragem que o Vasco foi prejudicado, na minha opinião, na marcação do pênalti. Isso é redundante no primeiro gol do Bahia. E depois o impedimento não marcado do Romário, um lance também muito difícil. Mas o futebol é isso aí, se não tiver nesses erros, de repente até nem tem graça. Mas boa arbitragem do Godoy até agora, apesar desses dois lances complicados. E a gente viu ali o pique do Oswaldo de Oliveira, o técnico do Vasco. Foi para conversar com o Paulo Miranda. Passar alguma dica para essa cobrança de falta. É uma falta perigosa contra o gol do Emerson. Você vê aí a barreira que vai proteger o canto direito do goleiro. O Juninho está colocado para a cobrança. A briga do Godoy para deixar a barreira do Bahia nos 9,15 metros. Nós já passamos dos 46 minutos, que era o tempo decidido pelo Oscar Roberto de Godoy. Júnior Baiano vem de trás, passou, o Juninho bateu! Gol! Juninho do Vasco! Virada do Vasco na Ponte Nova! Precisamente, milimetricamente cobrada a falta. Tocou no canto esquerdo. Chico Emerson deu uma inventada ali na barreira. Botou a barreira mais para o canto direito. Ficou mais ali no meio do gol. Ela veio no canto que era dele. E foi ali, rente a trave. O Vasco vira! Juninho, camisa 31. Vasco 3, Bahia 2. Final de primeiro tempo na Ponte Nova. Terminou também no Pacaembu. 1 a 0 para o São Paulo. Aqui os repórteres da Globo. Fernando Rocha. Renato Ribeiro. Vamos ouvir aqui o autor do gol. Juninho, o gol da virada. Juninho, o início fulminante do Bahia. E o Vasco teve calma. Tinha muita calma para conseguir essa reação. E o seu golaço no final. São 90 minutos. A gente tem que ter tranquilidade. A gente vem de uma maratona aí. O Bahia estava descansado. Mas o Vasco teve a tranquilidade necessária. Mas faltam 45 minutos ainda. Sabendo que gol na casa do adversário vale 2. Então, a equipe não continuou atrás. Foi inteligente. A gente tem que voltar sim para poder vencer o jogo. Fernando Rocha. Falar aqui com o Reginaldo Nascimento. Dos jogadores do meio campo do Bahia. Um início que não foi do jeito que vocês esperavam. Surpreendente. E o final mais surpreendente aí da Reginaldo. Verdade. A gente jogou legal. A gente conseguiu fazer os dois gols. E não conseguimos segurar. Mas a gente está jogando com um problema de equipe. Tem que ter a tensão redobrada aí. Mas as coisas não dá para reverter ainda. Dá para reverter. Aí o Reginaldo. A bola é que não para. O Zezinho já está há algum tempo na beira do campo. Esperando a hora de entrar no lugar do Euler. Vai o Jefferson. Ele tenta o cruzamento para a área. O Zinho Baiano domina bem. Claro que mesmo com essa situação favorável. O Osvaldo de Oliveira, o técnico do Vasco, está cobrando o time. Está dando o bronco. Porque sabe mais do que ninguém que o futebol é isso mesmo. Um lance, uma jogada individual acaba complicando toda uma situação que parece muito boa. Saiu. O Euler entrou. O Zezinho. E agora a falta marcada. Falta do Júnior Baiano. O Elton fica. Esperando a cobrança. Ela vem para a área. Olha o perigo. Olha aí, ó. Gol! Gol! Jean! Do Bahia! Ele chegou na jogada. O Odivan chegou também. Me dá a impressão de que o Odivan é o jogador a tocar nessa bola. E mandar contra a rede do Elton. O Jean saiu comemorando. Resta saber para quem o Oscar Roberto de Godoy vai marcar o gol. Mas foi um gol contra do Odivan. A cobrança de escateio vai ser executada pelo Romário. Aqui pela ponta direita. Sem pressa. Dê uma olhadinha para a torcida que fica atirando tudo que tem na mão para cima dele. A cabeçada do Odivan. E a defesa do Emerson. Apita Oscar Roberto de Godoy. Fim de jogo na Fonte Nova em Salvador. Um jogo emocionante. Bem disputado. 3 a 3. Vai aí Vasco. A decisão é na casa do Vasco. Fernando Rocha. Renato Ribeiro. Vou ver aqui o Pedrinho. Pedrinho, não chega a ser um resultado tão mal para o Vasco. Simpate, aliás, muito bom. Porque 0 a 0, 1 a 1. 2 a 2. Terça-feira o time se classifica. A gente poderia ter saído com a vitória. Mas infelizmente, no finalzinho, a gente deu uma bobeira. Mas o resultado não é ruim, não. Vamos ganhar lá no Vasco. Uma maratona essa semana. Duas decisões. É, terça e quinta é difícil. Mas a equipe tem que descansar, que também é um treinamento. Fernando Rocha. Conversar com o Jajá, infelizmente, não foi o resultado do jeito que vocês imaginavam, Jajá. É, sem dúvida, né? A gente esperava uma vitória, né? Mas não conseguimos sair com a vitória. Mas o importante é que a gente empatou o jogo, né? Aí agora é jogar o segundo jogo aí. E procurar chegar lá e conseguir a vitória. Dá pra conseguir a classificação lá no Rio? Eu tenho certeza que... E aí?